...de que teriam terra, trabalho, instrumentos, povo, muito povo, se cumpriram. Nossos antepassados, em contato no Brasil, terras a desgavar, doenças a implementar, foram colocados em terras que tinham donos. Conhecemos suas lutas pela sua história. Mas bato de fé, de virem para cá, não ficou sem resposta. Deus cumpriu sua promessa, que havia feito a Abraão, quando convidou a arrumar para a terra prometida. Promessa essa, que certamente morava no coração de nossos imigrantes. Deus disse, eu te abençoarei. Também a ordem divina se cumpriu nos 189 anos de história do povo alemão do Brasil. O Brasil também, como diziam, foi para o povo alemão com uma bênção. Diante da realidade extremamente difícil do pós-guerra, o Brasil, ou a América, como diziam, trouxe esperança, oportunidade, recomeço, trabalho, pão e nova vida. Assim também o Brasil, não acolheu só os imigrantes alemães, mas de todas as nacionalidades. De outro lado, o povo alemão, o povo alemão foi uma bênção para o Brasil. Trouxe em suas marcas, culinária e amigo, e em seus corações, a espiritualidade. Trouxe a luz, a alegria, a abnegação, o empreendedorismo, a coragem e a tradição que permanece viva até nossos dias. Valores que ajudaram a desenhar o rosto de nosso Brasil, o rosto de nosso governado. Deus seja louvado por este tempo e que esta história coloque em nosso coração a certeza de termos sempre um novo amanhã e a responsabilidade de cada um de contribuir com a sua cultura, com os seus valores, para a construção deste novo amanhã que esperamos. Lumenau e Alemanha é um casamento com Deus certo, onde ambos foram abençoados e ambos foram uma vez e assim continuem a ser. Amém.